Música Senhores passageiros, decolagem autorizada. Sejam bem-vindos a porta do DJI Mavic Air 2. Aqui quem fala é o seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Duplicação da rodovia BR-381. Esse é o lote 7. Hoje é 18 de outubro de 2020. Vamos fazer mais esse voozinho aqui. Top! Lá no fundo, você vê nova parecida. Nova parecida é um distrito de Nova União. Aqui é a parte, aquela parte do bombeiro que já está quase pronta aqui. Tem essa parte aqui que eles já pintaram. Está vendo? Aqui já está faltando pouco. Aqui falta pouco, olha. Um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Estão arrumando ali, arrumando aqui. E vai ficar top. Daqui a pouco eles estão liberando essa parte aqui. Vamos, pessoal, trabalhando ali. Pessoal trabalhando ali. Nós vamos aqui. Vamos acompanhar até ali na parte do... Onde que estava a Supermix. Vamos seguindo aqui, olha. A Supermix estava no meio da pista, né? Tiraram ela. Vamos seguindo aqui. Vamos ver como é que está ali aquela parte que eles tiraram. Está ficando legal, né? Na hora que ficar pronto, vai ficar show de bola. Aí, a Supermix estava ali, olha. Logo ali na frente. Vamos chegar lá. Descer um pouquinho aqui. Tem umas árvores aí. Essas árvores tem hora que confunde a gente. Esse sentido que o drone está indo aqui é sentido interior. Sentido interior. Chegar ali na frente. Nós vamos lá naquela parte que eles arrancaram a pista toda. E ver como que está aquela... Aquela pista que eles arrancaram. É justamente aqui, olha. Logo daqui, olha. Vindo um caminhão ali. É aqui, olha. Está vendo aí? Justamente aqui, olha. Justamente aqui. Vamos dar uma baixada aqui. Abaixar um pouquinho. Do lado direito ali. Do lado direito ali, você vê... Onde passava a pista velha. Depois a gente analisa ali direitinho. Vamos... Está vendo aqui, olha. Estão mexendo aí. Mexe ali, mexe aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa parte aqui. Está vendo aí? Aí, olha. Já está no... Deixa eu ver se esse aqui é o... Agora só falta o concreto aqui, olha. Está vendo aí? O pessoal trabalhando aí, olha. O pessoal está trabalhando firme e forte, cara. Para liberar esse lote set. Liberar esse lote set, né. Então, uma parte aqui, uma parte ali. Ah, estão fazendo ali as... As barreiras New Jersey, olha. As barreiras New Jersey. Ali na frente, aqui, olha. Justamente aqui, olha. É onde que era... Onde que era a Supermix aqui. Está vendo aqui, olha. Só tem aqui uns... Uns pilares, uns negócios aqui que sustentam. Sustentava os... Sustentava os cílios, né. Vamos mais para frente um pouquinho. Levantar aqui, que tem uns fios ali. Ali na frente já começa a liberação de pista dupla. Aqui, olha. Essa carreta aí está descendo aí, olha. Essa outra, está indo no sentido Belo Horizonte. Aqui, vai para o Antônio dos Santos. Aproximadamente sete quilômetros. Acho que é isso mesmo. E ali já começa. Vai até no aterro lá, já está liberado em pista simples dupla. Pista simples, mão dupla. Confusão, desgramado. Também isso faz um... Tem que voltar, que o bichinho já está querendo pousar. Olha, tem uma plantação aqui. O que é isso, hein? Banana? Isso que é banana, né? Então, vamos voltar. Vamos voltar. Mas a atualização já está feita aí, olha. Essa parte da Super Mix. E você, gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Aí a mata bonita aí, olha. Quem gosta de ver a mata aí, olha. Está bonito, né? Choveu, está verdinho agora. Essa parte aqui é a parte onde passava a pista velha, olha. Está bonito, tudo verdinho. A chuva é um bem, né, cara? A chuva é muito legal. Chuva traz vida. Valeu! Abraço! Tem uma lagoa aqui, olha. Olha só a lagoa aqui, olha. Não tinha visto não. Nossa, que legal. Tem umas casas aqui, olha. Bonito, né? Olha. A gente morando em um lugarzinho desse aqui, olha. Vendo para passear no final de semana. A lagoa já está com a cor de barro, né? Chuva, hein? Outra casa aqui. Já estou aqui, meu filho. Já estou aqui. Descer aqui. Valeu! Fui! Tchau! Fui! B Henry! Transcrição e Legendas Pedro Negri